Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, graça, paz da parte de Deus seja com teu coração nesse início de dia, nessa manhã. Eu sou o pastor Antônio Cirilo e todos os dias, pela manhã e a noite, nós passamos aqui para orarmos juntos. Eu já te peço para permanecer até o fim do vídeo e nós estaremos orando juntos para a glória do nome do Senhor. Meus irmãos, a história de Caim e Abel, ela é muito rica em lições, rica em ensinamentos bíblicos. E hoje, nesse início de dia, eu quero compartilhar com você algumas coisas bem envolventes a respeito da vida de Caim e de Abel, informações bíblicas que trarão fé, trarão reflexão ao nosso coração. Antes, porém, de mergulhar aqui no assunto, já quero te pedir a se inscrever aqui no canal, clicando no botão vermelho, no sininho e na palavra todas. Lembrando que a inscrição é gratuita, o conteúdo aqui é gratuito, por quê? Porque ele é patrocinado por pessoas que amam a obra de Deus. Quem são esses patrocinadores? São os membros aqui do canal. Aqueles que, além de serem inscritos, se tornam membros apoiadores, assinantes do canal. Muito obrigado a vocês, que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado por confiar na pregação do evangelho através da nossa vida. Outro tipo de patrocinador são os ofertantes, que ofertam através do Pix, que está lá na descrição do vídeo. Um outro tipo de patrocinador são as ovelhas queridas, que entregam, devolvem o seu dízimo aqui no nosso canal do YouTube, através do Pix. E eu quero já deixar sempre aquele lembrete, você que está congregando, que é membro de uma igreja, você deve devolver o seu dízimo lá na sua igreja. Amém, querido? Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. Seja um homem uma mulher de honra. Devolva o seu dízimo lá. Porém, se você está em transição, não está membro de nenhuma igreja, pode devolver aqui também. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Outros patrocinadores são aqueles que fazem o meu curso bíblico 7RVP, vão comigo na viagem de Israel, compram camiseta na minha loja online, participam da minha conferência presencial, poderoso Deus. Tudo isso, somado, patrocina o nosso programa aqui no YouTube, a pregação do evangelho. Que Deus te abençoe, que te guarde em nome de Jesus Cristo, que guarde as suas finanças e te prospere grandemente para a glória do nome do Senhor. Falando aqui da história de Caim e Abel, entrando aqui no nosso tema, eu quero começar falando das ofertas e dos corações sinceros. Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 2 e 4, diz assim, E Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Fecha aspas. A oferta de Abel, ela foi aceita, porque Abel, ele não apenas deu o melhor do seu rebanho. Ele também ofertou o seu coração sincero e ele fez isso com fé. Meu irmão, não tenha dúvida de acreditar no que eu estou te dizendo. O que fez a diferença entre a oferta de Abel e a oferta de Caim, o que fez com que Deus aceitasse a pessoa de Abel e rejeitasse a pessoa de Caim, foi a fé. Lá em Hebreus está escrito que pela fé, Abel ofereceu o melhor sacrifício do que Caim. Então foi a fé que fez a diferença. Não basta simplesmente você pegar algo e levar e entregar no altar de Deus. Você precisa crer. Abel teve a fé, Caim não teve a fé. Ele entregou lá as coisas materiais, mas ele foi mais religioso do que crente. Então Abel, ele deu ali com um coração sincero, um coração cheio de fé. Esse episódio, ele nos ensina sobre essa importância da sinceridade, da fé, da honra. Quando nós entregamos as nossas ofertas a Deus. Amém? Eu tenho aqui no canal do YouTube várias pessoas que depositam através do Pix a oferta na minha conta. Mas a pergunta é, a quem você está ofertando? Ao pastor Cirilo ou a Deus? E a segunda pergunta é, a sua oferta tem sido uma oferta de fé? Mas que tipo de fé, pastor Cirilo? A fé de que Deus vai devolver tudo isso multiplicado para você. Lá em Gálatas capítulo 6, 6 em diante, diz assim que de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então quando nós entregamos uma oferta, sem a expectativa, sem a fé de colher de volta aquela oferta multiplicada, nós estamos zombando do Deus que fez a promessa que iria multiplicar a nossa oferta. Então jamais traga uma esmola na presença de Deus. Você não dá a sua oferta aqui só para, abre aspas, ajudar o pastor Cirilo. Você tem que entregar a Deus. Dê a Deus o que é de Deus. Agora, Deus recebe essas ofertas através de homens que pregam a sua palavra. Aqui na terra são homens que recebem dons e sacrifícios, mas Deus receberá não o dinheiro, Deus receberá a oferta e ele vai responder a sua oferta se houver fé. Repetindo, se você entrega uma oferta, mas não tem fé, Deus rejeita você porque Deus não usa dinheiro. O dinheiro é para você expressar a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Não sei se ficou claro para você que Deus aceitou Abel e rejeitou Caim porque um ofereceu uma oferta com fé e o outro sem fé. E aqui você já percebeu, fazendo uma brincadeira aqui, é claro, que Deus gosta de café, né? Com fé. Sem fé ele não gosta. Então se você também, como eu, gosta de um cafezinho, você é filho de Deus, você é filho de Deus. É claro, é uma brincadeira, viu gente? Tem gente que não toma café, só toma chá. Aí essa pessoa que toma chá diz assim, chá comigo. Deus abençoe a sua vida no início desse dia, só para descontrair aqui esse início de dia. Vamos voltar aqui a palavra de Deus. Escreve para mim aí nos comentários o seguinte, Deus vê o coração e a qualidade do que oferecemos a ele, não apenas a quantidade. Então Deus vê o coração e a qualidade daquilo que nós oferecemos a ele. Não é a quantidade que vai, ah, eu vou dar muito porque aí eu vou sensibilizar o coração de Deus. O muito sem fé não vale nada, mas o pouco com fé vale mais do que o muito. Então não é a quantidade, é a qualidade. É claro que a quantidade, ela vai impactar na colheita. Porque se eu plantar um quilo de milho, né? Na roça a gente fala um quilo ou um litro de milho, que é medido ali no litro, é na latinha de óleo de um litro, né? Não sei se os antigos ainda lembram aqui no canal. Se você planta um litro de milho, um litro de feijão, você vai colher proporcional àquele, aquela medida que você plantou. Se você plantar dez, vai colher dez vezes mais. Então a quantidade tem a ver com a colheita. Mas se você planta muito sem fé, você não vai colher. Deus não recebe a sua pessoa, entendeu? Então veja bem, Deus ele viu o coração e a qualidade do que oferecemos e não apenas a quantidade. Segunda coisa sobre a experiência entre Caim e Abel, a gente tem que tomar cuidado com a raiva, viu irmãos? Com os perigos da raiva. Quero falar aqui da raiva e dos seus perigos, da ira e os seus perigos. A palavra de Deus diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Deus não vai agir porque você está irado por alguma coisa. Tem muito coach ensinando você ficar irado, mas a minha Bíblia, não sei se a minha Bíblia é única no mundo, mas lá diz que a ira do homem não vai ativar a justiça de Deus. Não, não, não. Lá no versículo 6 do capítulo 4, quando Abel já então oferece a oferta, Deus aceita, aí Deus rejeita Caim e a sua oferta, o Caim fica muito irado, ele fica muito irado e essa ira, ela fica visível no rosto dele, o semblante dele fica decaído de tanta ira, de tanta raiva, de tanto ódio. Então o senhor faz uma pergunta para ele, abre aspas, então o senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que decaiu o teu semblante? Fecha aspas. A raiva de Caim, queridos, ela levou ele a cometer o primeiro assassinato, o primeiro homicídio registrado na história do mundo. Está lá na Bíblia, em Gênesis capítulo 4. Primeiro assassinato, ele aconteceu porque uma pessoa, por falta de fé, teve a sua pessoa rejeitada e ela, ao invés de buscar a fé, ela quis nivelar por baixo, ela quis eliminar a concorrência, eliminar aquele que havia sido aceito por Deus, eliminar a pessoa do Abel. Interessante que o significado do nome Caim, a tradução direta do hebraico, Caim significa possessão. Então o Caim, ele era possessivo, ele era possessivo, ele queria Deus só para ele. Ao invés de melhorar o seu caráter, de melhorar a sua vida, ele resolveu eliminar a concorrência para ter o Deus só para ele. Olha só como que o nome fala, né? O nome Caim significa possessão. Ele não somente era possessivo, mas ele ficou possuído de raiva e ali ele deixou o diabo entrar no coração dele. Ele deixou o diabo entrar no coração. Lembra que Adão já tinha caído, né? Que o diabo já estava operando e ali, através da ira, através da raiva, o inimigo possuiu a vida de Caim. Ele ficou possesso pelo espírito maligno que levou ele a assassinar o seu irmão. Como eu dei aqui o significado do nome do Caim, vou dar também o significado do nome do Abel, né? Que significa fôlego. O que é o fôlego na Bíblia? É a vida. Então a raiva de Caim abriu brecha para o demônio na vida dele, que o possuiu, né? E ele, por causa dessa raiva, ele tramou a morte do seu irmão, ele não matou Abel num acesso de raiva, foi algo premeditado, porque ele chamou o seu irmão ao campo, ele armou uma armadilha e ali ele o matou. Foi algo planejado, ele estava possuído pelo demônio, ele estava possuído por Satanás, porque o nome dele é possessão e ele foi possuído pelo diabo, não somente por causa do nome, mas por causa da raiva, né? Claro, ele foi possuído e ele levou o seu irmão, foi um crime premeditado, com culpa e dolo. Ele planejou matar o seu irmão e assim executou aquela obra e outra. Nunca ninguém havia matado alguém até aquele momento. Olha pra você ver, a única pessoa que sabia a respeito de morte e de assassinato naquele momento era o próprio diabo. Caim não tinha nenhuma referência de como matar alguém. Caim nunca tinha visto um assassinato na sua vida. Caim nunca tinha visto alguém morrer. Ele nunca tinha visto a morte. Só tinha uma pessoa ali que conhecia a morte e é o diabo. E ele levou, ele possuiu a vida de Caim e levou ele a assassinar o seu irmão. Então, meu irmão, minha irmã, cuidado com os perigos da raiva, cuidado com os perigos da ira, cuidado com os perigos em nome de Jesus Cristo. Isso não vai operar a justiça de Deus. A ira do homem não vai operar a justiça de Deus. Se você está irado, você está vulnerável ao demônio. Em nome de Jesus Cristo, peça perdão a Deus, se livra dessa ira, diz a palavra de Deus no Salmo. Abandona a ira, larga o furor, porque isso certamente acabará mal. Larga essa ira, larga esse furor. Pastor, mas eu fui traído, eu fui abusado, eu fui isso, mas já foi. Não tem como desfazer, tem como perdoar e deixar Deus operar, Deus vingar a sua causa. Não você. Deixa na mão de Deus. Deus vai vingar a sua causa. Todos nós, nós julgamos em parte. Todos nós somos julgados de forma errada. Todos nós somos acessados de forma errada. Mas quem vai julgar a nossa causa é Deus. Só ele conhece a verdade a respeito de tudo. A verdade a respeito do pastor Antônio Cirilo não é aquilo que você pensa. É aquilo que Deus pensa, porque Deus conhece a verdade. Ele é o único. Ele é o único. Você acha que eu vou ficar irado? Eu vou deixar que a justiça de Deus opere. Para isso, eu preciso entregar a minha causa nas mãos do Senhor. Então, cuidado com a ira. Essa tua mania de ficar irado, de ficar com raiva, está mantendo você na miséria espiritual, na miséria emocional e, consequentemente, na miséria material. Ah, pastor, mas eu conheço um homem rico que fala muito palavrão e ele está próspero, mas ele não sabe onde ele estaria se fosse um homem de Deus, uma mulher de Deus, que não desse lugar à ira. Estaria muito mais alto, muito mais alto, muito mais. Você não tem ideia. Então, toma cuidado com a raiva, toma cuidado com a ira. A raiva de Caim, repetindo, levou ele a cometer o primeiro homicídio registrado na Bíblia. Esse acontecimento, ele nos alerta sobre os perigos da raiva não controlada, viu gente? Isso pode levar a consequências devastadoras, devastadoras. Então, escreve para mim aí nos comentários o seguinte, não vou deixar a raiva governar a minha vida. Pode escrever também assim, vou me entregar a Deus antes que ela me leve a caminhos destrutivos. Não vou deixar que a raiva governa a minha vida, vou entregar a minha raiva a Deus antes que ela me leve a caminhos de destruição. Escreve aí para mim nos comentários em nome de Jesus. Lembrando que aqui nos comentários tem muitos pedidos de oração e eu quero pedir a você que me ajude. Clique em responder e me ajude a responder essas pessoas, apostar ali um versículo bíblico para fortalecer a fé de cada uma delas em nome de Jesus. Você pode colocar aqui sim o seu pedido de oração e aguardar que um irmão ou uma irmã desses quatrocentos mil que estão espalhados aqui no nosso canal, eles vão estar respondendo, inclusive a minha equipe também responde ali muitos pedidos de oração. Um grande abraço a pastora Elisângela que é nossa colaboradora aqui no canal do YouTube, respondendo ali as orações, me ajudando com os comentários. Que Deus abençoe Elisângela em nome de Jesus. Os alunos do curso bíblico 7RVP sabe quem é a pastora Elisângela porque ela é a coordenadora do nosso curso bíblico aqui na internet. Um grande abraço também ao querido pastor Alexandre Passos que é o editor dos nossos programas aqui no YouTube, dos nossos conteúdos aqui nas redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida. E o terceiro ponto queridos que eu quero aqui compartilhar com você é a misericórdia de Deus. Deus ele é misericordioso até nas consequências. Lá em Gênesis capítulo 4 versículo 12 está escrito que Caim após ter matado Abel ele não seria ali fugitivo e vagabundo na terra. E será que qualquer que matar Caim será vingado sete vezes? E pôs o senhor um sinal em Caim para que não ferisse qualquer que o achasse. Fecha aspas. Então nós percebemos aqui que mesmo depois de Caim ter cometido aquele terrível pecado de assassinato, aquele terrível pecado de matar o seu irmão, Deus mostrou tremenda misericórdia protegendo Caim. Isso nos mostra que a graça de Deus ela é muito maior do que os nossos pecados. Que Deus ele está pronto para nos restaurar se nós nos arrependermos. Você percebe quantos irmãos hoje em Cristo Jesus que vieram dos presídios, que vieram das cadeias, que estavam ali pagando pena de assassinato e receberam a Cristo e foram perdoados por Deus. Perdoados de verdade. Tiveram as suas culpas perdoados, seus corações limpos. O nosso Deus ele é misericordioso. A misericórdia de Deus ela é maior do que qualquer pecado, meu irmão, minha irmã. Como homens nós não conseguimos conseguimos alcançar as suas misericórdias, porque são muito mais altas do que o nosso entendimento? Havendo arrependimento, não existe pecado que Deus não possa perdoar. Eu quero que você escreva para mim nos comentários o seguinte. A misericórdia de Deus é mais profunda do que as nossas falhas. Você pode escrever também assim. Deus está pronto para me restaurar, me perdoar e me transformar. Uma frase é, a misericórdia de Deus é mais profunda do que as minhas falhas. E a outra frase, Deus está pronto para me restaurar, me perdoar e me transformar. Que essas lições a respeito de Abel e Caim, que elas possam trabalhar dentro do seu caráter cristão, que possa trabalhar a sua sinceridade em se aproximar de Deus, entregando a sua vida, as suas coisas como oferta ao Senhor, aquele tempo que você serve lá na igreja como obreiro, como obreira, possa ser feito com sinceridade, com fé. Não é estar ali só porque precisa de alguém para guardar o carro ou para o diaconato. Não, você está ali porque crê no Deus Todo-Poderoso, crê na obra de Deus, crê no serviço de Deus, na casa de Deus, que você também possa aprender a ter controle da raiva. Você possa entender que a raiva precisa ser controlada, ela precisa ser oferecida no altar de Deus, para que Deus possa exercer a justiça dele a seu favor. Você possa também compreender que a misericórdia de Deus, que ela é um guia para nós. Ela precisa permear todas as áreas da nossa vida, porque não importa o tamanho do pecado. Havendo arrependimento, a misericórdia de Deus nos assiste. Lembre-se dessas palavras do Salmo 145, no versículo 9, que diz, O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Inicie esse dia hoje, meu irmão, minha irmã, confiando na bondade, confiando na misericórdia do nosso Deus. Procure oferecer a ele o seu melhor em todas as áreas da sua vida, mas, por favor, faça isso com fé. Não faça isso por obrigação ou por religião. Faça com fé em nome de Jesus. Agora vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, Todo-Poderoso, Criador do Universo, Criador dos céus e da terra. O Senhor que nos criou a sua imagem e semelhança. Nós te louvamos, a Deus, por esse privilégio. Nós nos achegamos a ti em nome de Jesus. Te agradecemos por essa palavra, por essas lições tão profundas a respeito de Abel e Caim. Que nós venhamos a Deus ter o nosso caráter provado, mas aprovado por Deus. Nós colocamos diante de ti, Pai Santo, as nossas ofertas, que nós possamos sempre oferecer a nós mesmos em primeiro lugar. Oferecer também o nosso melhor a ti, Pai. Não somente nas ofertas materiais, mas também as atitudes da nossa vida, as ações, os pensamentos do nosso coração. Que a sinceridade, Deus, ela guie os nossos pensamentos. Que ela guie as nossas atitudes, aquilo que fazemos. De acordo, meu Deus, com aquilo que nós observamos e que o Senhor observa no íntimo do nosso ser. Que as nossas palavras possam ser como as palavras de Davi, lá no Salmo 51, versículo 6, que diz que o Senhor se compraz na verdade, no íntimo e no recôndito. O Senhor nos faz conhecer a sabedoria. Senhor, nos ajuda, Senhor. Ajuda que essas palavras sejam vivificadas em nós pelo poder do Espírito Santo neste dia. Senhor, ensina-nos a controlar as nossas emoções, Pai. A controlar as reações, especialmente a raiva que pode nos levar a caminhos destrutivos. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda para que possamos seguir os ensinos lá de Efésios, capítulo 4, versículo 26 e 27, que diz, Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Meu Deus, Caim, ele deu lugar ao diabo, porque ele manteve a sua ira. Ele manteve tempo suficiente para ser abordado pelo Senhor, para fazer o convite para o seu irmão, para caminhar com o seu irmão pelo campo, para armar aquela armadilha. A raiva permaneceu tempo demais na mente de Caim, meu Deus. O diabo tomou posse daquele homem, cujo nome significa possessão. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos o demônio da raiva. Nós repreendemos o demônio da ira. Nós ordenamos, sai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós sabemos que o Senhor é Deus de misericórdia. Nós colocamos os nossos atos diante do Senhor. Nós somos gratos pela Tua graça. A Tua graça que é maior do que as nossas falhas, meu Deus. A Tua misericórdia que é maior do que os nossos erros. Mesmo quando falhamos, a Tua misericórdia está pronta para nos restaurar, Senhor. Como diz lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as Suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. E nessa manhã nós estamos diante de Ti. E a Tua palavra também diz que grande é a Tua fidelidade. Que mesmo quando nós somos infiéis, que o Senhor permanece fiel. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, olha para as nossas veredas, Senhor. Olha para os nossos caminhos. Nos ajude, Senhor. Que essas verdades moldem os nossos corações e vidas neste dia. Que nós possamos caminhar na sinceridade neste dia. Controlar as nossas emoções neste dia. Viver a graça e a Tua misericórdia neste dia, Pai. Nós Te agradecemos. Nós confiamos em Ti neste novo dia. Senhor, que as palavras ali de Josué, capítulo 1, versículo 9, que elas nos fortaleçam nesta manhã, onde diz ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Nós tomamos posse dessa palavra, Senhor. E nós vamos caminhar contigo. Nós vamos avançar em fé, sabendo que o Senhor, nosso Deus, está conosco. O Deus de Israel é o nosso refúgio, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, bom dia, graça e paz neste dia. À noite nós estaremos juntos aqui na oração da noite. Até lá, se Deus quiser.